As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor, quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. O ministro da cidade, Gilberto Kassab, apresentou ao Departamento Nacional de Trânsito, Odenatran, o pedido para adiar por mais 90 dias a obrigatoriedade dos extintores de incêndio veicular com carga ABC, conhecidos como extintores de 5 anos. O último prazo estabelecido pela Resolução 516 de 2015 era para que os motoristas se adequarem à norma a partir de 1º de abril de 2015. Mas pelo fato da grande procura pelo produto e a falta do mesmo no mercado, o ministério resolveu pedir mais um prazo para esta solicitação. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, publicará uma nova resolução que revogará este último prazo.